Neste momento, forma-se a Rede Nacional de Rádio e Televisão para transmitir a palavra do excelentíssimo senhor Presidente da República, João Figueiredo. Brasileiros, encaminhei hoje ao Congresso Nacional proposta de emenda à Constituição. Cumpri promessa que fiz no dia 31 de março. Quando assumi a presidência da República, jurei perante o Congresso Nacional defender a Constituição e manter a ordem e a tranquilidade da nação brasileira. Jurei também conduzir o país à democracia. É preciso mudar. Mudar ou exercer a arte da mudança. Mudança de métodos, mudança de processos, mudança de estilos, mudança de hábitos, mudança de esquemas políticos, mudança de estruturas mentais ou econômicas, mudanças de maneira de mudar. O anseio de mudança é satisfeito, em parte, pela emenda que propus. Emendar implica, em certos limites, mudar. Entre as mudanças que eu estou propondo ao Congresso Nacional, saliento as seguintes. Primeiro, redução do mandato presidencial para quatro anos, admitindo-se a reeleição para um único novo mandato e dispensada à desincompatibilização. Segundo, restabelecimento da eleição direta para a escolha do sucessor do próximo presidente. Caso nenhum dos candidatos alcance maioria absoluta, o Congresso, por voto de metade mais um de seus membros, poderá eleger o candidato que tiver alcançado mais de 40% dos votos diretos. Se não ocorrerem tais circunstâncias, serão realizadas no prazo de 30 dias novas eleições diretas, concorrendo os dois candidatos mais votados na primeira eleição. Hoje, o povo manifesta sua vontade de mudança, que é essencialmente democrática. Se o povo quer e manifesta politicamente sua vontade, o governo e os partidos políticos não podem ignorá-la. Conforme a vontade popular, é preciso mudar a Constituição. Vamos mudá-la. Eu não me oponho à mudança. Eu proponho mudar, mas é preciso mudar com responsabilidade. É preciso mudar com segurança.